Galera, arco de serra regulável, né, da marca Thompson, um arco de serra aí bem feito, tá, da marca Thompson, eu comprei aqui pra loja, então você que quer saber mais sobre esse produto que eu não tô falando aqui, sobre ele mostrando os detalhes dessa marca, né, e aqui pra loja, eu sempre comprava da marca Tramontina, e dessa vez eu comprei da Thompson, né, pra tá vendo a qualidade, e decidi mostrar aí pra vocês os detalhes desse produto, tá bom? E gostei muito, tá, até me surpreendeu aí o acabamento, né, do produto, muito bom, e aí eu consigo vender aqui na loja com preço mais em conta que o da Tramontina, só que o da Tramontina é um pouquinho melhor do que o da Thompson ainda, né, parece, passa aquela sensação de ser um pouco mais reforçado, só que esse aqui também é muito bom, você pode estar comprando aí pra sua loja pra vender, e você que é consumidor, que é cliente aí, que quer adquirir esse produto também, você pode estar comprando que é um produto com uma boa qualidade, tá, uma ferramenta intermediária aí, com uma boa qualidade, e se você já conhece esse produto, já trabalhou, se você gostou ou não, coloca nos comentários pra gente interagir, né, aí saber se realmente o produto vale a pena comprar ou não. Galera, então, vou mostrar aqui os detalhes do produto, ó, você vê que o produto tem uma pega legal, ó, ó, que bacana essa pega dele aqui, ó, esse suporte, né, ergonômico, tem um encaixe aqui dos dedos, tem essa parte de baixo aqui pra não deixar escapar, ó, pra travar a mão aqui, ó, achei bem bacana, né, então é bem ergonômico, você vê que a mão pega, encaixa bem aqui na manopla, então isso conta muito na hora do serviço ali, né, quando você vai fazer um serviço durante muito tempo, esses detalhes realmente fazem a diferença, né, quem trabalha aí sabe disso, ó, tem um detalhe aqui que você pode regular, né, pra quando você for colocar uma serrinha menor ou maior, porque ele tem a opção da serrinha de 8 polegadas, 10 polegadas e 12, né, e aí tem toda essa questão aí, aqui tem todo, vou mostrar aqui do outro lado, do outro lado, né, um parafusinho aqui, dois parafusos aí reforçando, né, temos aqui a porca que aperta, que aperta ou folga a serrinha, né, uma porquinha bem reforçada, tem uns arcos que essa porca é bem fininha, bem frágilzinha e da Thompson aqui ela vem mais robusta, gostei, tá, e aí ela já vem, o arco de serra já vem com uma serrinha, uma serrinha bem simples, né, então é uma serrinha que você não pode contar pra fazer muito serviço não, essa serrinha que vem nela, tá, então é uma serrinha bem simples mesmo, beleza, gente, então, achei muito bonita, é um acabamento bem legal, né, esse arco de serra da marca Thompson, ó, mostrando todos os detalhes aí pra vocês, pra quem for comprar aí saber como é a ferramenta, né, todos, tem todos os detalhes de todos os ângulos, eu gosto de estar mostrando aqui esses detalhes, tá, olha aí, né, então ela tem esse suporte amarelo, né, a canopla aqui é amarela e todo o seu corpo ali preto, né, pode estar colocando outros modelos de serra aí, outras marcas também, serra bimental, serra normal, que ela encaixa nessas polegadas indicadas aqui, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí, né, clica no botão aqui embaixo de inscrever-se, deixa no comentário de onde você é pra gente saber, tá, deixa seu like aí, até o próximo vídeo, grande abraço e tchau, tchau!